Qual vai ser o gol mais importante da Copa, Cafu? Vai ser o gol pelo planeta. Por isso eu voltei para o campo. Para jogar junto com a UPL, a FIFA e o produtor brasileiro. Para marcar um gol pelo resgate de carbono. Pela segurança alimentar no mundo inteiro. Vai ser um gol do meio do campo. E a gente vai comemorar. Obrigado.